Ó, a caixinha... É o que? É PPP ou é... É PPP? Tem nome de várias pessoas aqui Dentro desse PPP Que quem colocou foi Nara e o Amarelinho Porque eles que foram responsáveis por essas paradas Então se tiver qualquer outro nome aqui Não foi culpa minha Ô Marcelo, vou começar sem você, viu? E aí a gente vai colocar aqui Você pega, dá pra gente, a gente lê Fechou? Bota aí do teu ladinho aí Do lado... Aí, pronto, vamos lá Pega o nome Pega o nome Aí eu entrego Entrega, a gente lê E aí você fala PPP Pega Pensa Porra, eu acho que eu não pego agora, mas eu pensaria Ou passa Pera aí Vamos lá de novo Um exemplo aqui Começou a brincadeira Um exemplo assim Puxou o nome Xuxa Entendeu o nome? Não é possível, pronto Xuxa Pego Puxei uma aqui Aí tem um penso que é tipo Não pega nem pega Talvez E o passa, tipo, não pego Tá ligado? Vamos lá Vanessa Lopes TikToker Vamos pesquisar, né? Pesquise aí Vanessa Lopes Vamos no Instagram Vanessa Lopes Como é que eu rosei, né? Cadê a Vanessa Lopes? Era pra vir a foto dela aí, ó É, deixa eu colocar aqui Ela é TikToker Eu vou achar agora Inclusive, Vanessa, tamo junto Rapaz, foi longe, né? Do nicho Foi Do garoto, foi tal também Achei Essa aqui é? Essa mesmo Rapaz, vamos ensinando Todinho Nunca se ela me pega Mas dependendo de você Tô brincando, tô brincando Vanessa Lopes é o seguinte Toda hora É, duro Vanessa é gata, né? Vanessa é linda, né? Tô precisando aprender a dançar O que? Ela arrasa no TikToker Eu não sei dançar Então, Vanessa Lopes Me ensine Me ensine, por favor Sem intenção Entendi Vanessa Lopes Puxa teu nomezinho aqui pra gente Quem é que tá namorando? A Vanessa? Tô sendo responsável É cupida Cupida, ela tá querendo ser cupida Vai que tá vendendo uma brincadeira Acontece aí, sabe? É aquilo É, quem me der É assim, hein, que as coisas Vamos puxar Tem um bocado GK Eita porra Lá a padiricana Aparece aí Puf Uma influenciadora nordestina Belíssima Quando já É porque pegou é foda, né? É porque eu vou rasgar Uma parada aqui Já rasgou Peraí, calma Você e a GK já ficou? Já rasgou, parada Ele não é que rasgou Você já rasgou Sem querer querendo, né? Caralho Tanto nome aqui barrujão Tá bom, essa brincadeira Eu sou fofoqueiro Caralho, coração, sei doido Pega aqui, doido Meu Deus Caralho, tu é doido Olha, eu sou fofoqueiro Uma indécia não sabia Ninguém sabe Ô, ninguém sabia, né? Sabia, né? Gente Tá ao vivo agora Segura aí, ó É fofoca Tá bom Mas PPP Último nome, último nome pra gente Último Porra Caralho, a gente desenterrou agora É, eu tô lendo, né? Fiquei até nervoso, vai Ixi, meu Deus Bianca, boca rosa Pega, pensa ou passa Alas Arraes Oxi, com toda a certeza do mundo Respirar em mim também E agora solteira Se não se interessar nele, tem eu E solteira agora Tá solteira, tá? Solteira Belíssima, empresária Empreendedora Mulher da minha vida também Doido, velho Dá a caixinha pra cá A Nara Bora, último agora O quarto Desde o segundo que eu tô É o último Ficou desnorteado Segunda Acabou com tudo E aí, é uma brincadeira Essa aqui não é possível também Cleo Pires Cleo Pires Não, não, não Não, não Não, não Não, não Peguei não Não, calma É pegaria, pensa ou passa Se você pegaria Não é possível Ele quer Pronto, pegador Não é possível Que você não passa Que você passa essa Não, tu é doido Você é uma mulher Como é que passa Como é que passa Ela é que passa nós Tu é doida Isso é mulher Não, não Nem vale essa daí Vamos mais pra baixo Bora Não que essa Que eu passei Porque é Cleo, né Pai É muita maturidade Filha de Mabiju É Arrubado Pegadora Gerou na festa Da GQ Na farofa Vitube Oxi, demais Aí E ele já sabia Eu falei assim Gerou na festa Da Já Por que é que não sabe Mulher beijou todo mundo lá Ela tá Foi pra farofa Não, foi não Vai esse ano Tem que ir, né Agora, né E manter Esse aí Solteiro Boa, toda hora Oxi, gente GQ, você vai me chamar pra sua farofa ou não vai? Me chame Pa de besteira Ó, eu tô aqui Eu não tô queria pegar muito no assunto não Pra não ser conveniente Já tem Mas parece que teve um babado aí, viu? Bora, toma Vou pegar mais um Ele passou agora Ele passou agora Calma de agora Peraí, calma Vamos ver se sai o nome Tem dois papelzinhos só Não, tem mais uns cinco aqui Pega outro, vou passar a caixinha pra Toma Ó Bota aí Tá bom Esse nome aqui Tá racano, né Ela parece uma Uma É tu que puxa agora, né Não, essa aqui eu acho que todo mundo Pelo amor de Deus Parece uma Kardashian Ela é top Eu já sei quem é Sabe quem é? Simária De Simone e Simária Tu é Acabou com o homem A gente já gravou a música juntos Foi junto com a Simona Ela é solteira? É, óbvio, né Simária Simária Simária, eu não lhe pego não Simária Eu caso com você Eu vendo meus imóveis Simária é linda Eu faço dívida Simária é linda Simária é linda demais Mas na verdade, bicho Pego E qual era a mentira Eu também A verdade Pego E qual era a mentira Que eu não vi Mas é linda mesmo Puxa mais aí Irmão Acabou com esse cartão Puxa Puxa Deve ter essa caixinha de volta Temos não com a sessão Ah, já tinha ido embora A caixinha do meu irmão Gostou, né Tô vendo aí Tudo bem?